Oi princesas, tudo bem? Ana Costa mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Ana Costa, me segue no Instagram que é arroba anacostanderline eu, vou deixar aqui passando para você. Se você chegou aqui agora, saiba que no meu canal a gente fala sobre beleza, moda, maquiagem, todas essas coisas que as mulheres gostam, mas hoje a gente vai vir com um assunto um pouquinho diferente. O pessoal que me segue lá no Instagram já pediu esse vídeo. Como ser uma blogueira? Como começar? Então hoje eu vou tirar algumas dúvidas para você que está começando, que sonha em ser blogueira, que sonha em trabalhar como influencer. Vou contar aqui um pouquinho da minha história e dar algumas dicas para você começar do zero. Bora lá? Gente, resumidamente aqui para vocês, a minha vida de blogueira começou do nada. Eu simplesmente criei um Instagram e aí apareceu foto de quem? Bianca Andrade. E começou a aparecer um monte de foto dessa menina para mim. Eu falei assim, gente, o que essa menina faz? Fui pesquisar e descobri que Bianca Andrade era uma blogueira e foi aí que eu falei que quero fazer o que essa menina faz e foi assim que eu comecei. Do nada, tinha um celularzinho sem vergonha e comecei com ele mesmo. Tinha muita vergonha também e foi assim mesmo. Pesquisei bastante, não sabia editar vídeo. Nossa, gente, eu não sabia nada. O que eu fiz? Dei um Google, pesquisei no YouTube como editar vídeo, como fazer capa de vídeo e foi assim que eu comecei. São quase quatro anos já nessa loucura. hoje no Instagram, que é o meu xodói, é uma das redes sociais que eu mais estou presente, é o Instagram, né? Então, lá eu estou com quase 10 mil seguidores, muito amados, muita gente foi daqui para lá, gente veio de lá para cá. Então, assim, ó, primeira dica que eu dou para você que quer ser influenciadora, que esse é o novo termo, né? Que a gente usa. Primeiro de tudo, escolha o teu nicho. O que é nicho, Ana? É o assunto que você quer falar. Escolha um assunto que você goste. Escolha para falar algo que você domine, porque quando alguém te perguntar sobre esse assunto, você precisa saber responder sobre ele. Então, não adianta, por exemplo, eu querer falar sobre viagem, sendo que eu não entendo sobre viagem. Eu falo sobre o que eu entendo. Então, primeira coisa, defina o seu nicho. Claro que você não vai ficar falando só sobre aquele determinado assunto. Tem o nicho e o subnicho. O subnicho, para vocês entenderem, né? Para quem é novo e está querendo ingressar aí nessa vida. O nicho é o seu assunto principal. O meu assunto principal, como blogueira, como influenciadora, é maquiagem. O meu subnicho é moda e cabelo. Então, eu acabo intercalando todos esses assuntos, tá? Então, você precisa aí definir sobre o que você vai falar. Porque quem fala de muita coisa acaba falando de nada. Segunda coisa muito importante. Comece com o que você tem. Como eu falei para vocês, Hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de comprar um celular um pouco melhor, né? Paguei lá 24 vezes sem juros. Então, hoje eu tenho uma imagem melhor, tanto para gravar quanto para tirar foto. Não está 100%. Mas, gente, se vocês olharem meu primeiro vídeo, meu Deus, que vergonha. Imagem ruim, edição pior ainda. Eu gaguejava pra caraca. Então, assim, as coisas vão melhorando e vão se aperfeiçoando com o tempo. Ah, pra mim, eu estou há 4 anos, gente, nessa vida louca. E ainda não está tudo perfeito. Eu não tenho ring light. Então, eu gravo aqui, ó, de frente para a minha penteadeira. Vou deixar aqui, inclusive, passando o vídeo de tour pela minha penteadeira. Se você não viu ainda, corre lá ver. Então, assim, eu gravo de frente para a minha penteadeira. Não tenho microfone. Então, assim, eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho. Então, não espera você comprar uma câmera. Não espera você ter o melhor celular, ter o melhor equipamento para começar. Muitas pessoas começaram com muito pouco e hoje estão aí estouradas. Então, isso não quer dizer nada, sabe? Então, começa. O importante é você começar e fazer o melhor que você pode com o que você tem. Outra coisa que todo mundo me fala, Ana, como faz para perder a vergonha? Gente, eu vou falar para vocês. Olha, eu só tive o apoio, assim, de pessoas muito próximas a mim, quando eu decidi ser blogueira, depois que essas pessoas começaram a ver que a coisa começou a dar certo. Entendeu? Então, assim, ó, não fica com vergonha. Muitas pessoas vão te julgar. Muitas pessoas vão falar, nossa, você virou blogueirinha. Você virou blogueirinho. Minha filha, meu filho, fecha o olho e simplesmente vai. Se dedica. Cria conteúdo de valor. E o que é um conteúdo de valor? É algo que você vai postar e vai mudar a vida de um seguidor. Se você mudar a vida de um seguidor, de uma seguidora, isso já é um conteúdo de valor. Outra coisa muito importante, não compre seguidores. É melhor você ter 100 seguidores fiéis, seguidores que te conhecem, seguidores que gostam de você, do que ter 50 mil seguidores fantasmas. Eu falo pra vocês, gente, a minha carreira como blogueira é uma coisa muito louca, porque hoje eu já ganho dinheiro, tá? Ainda não consegui parar de trabalhar totalmente, porque eu ainda trabalho fora e trabalho como blogueira, mas hoje eu já ganho dinheiro. E mesmo assim eu não tenho tantos seguidores, né? Eu sou uma nano influenciadora, porque eu tô quase chegando a 10 mil seguidores. Mas eu olho pra trás e vejo assim, como essa jornada foi incrível e eu tenho a maior segurança hoje de fechar a parceria com uma marca e falar assim, não, eu vou te trazer resultado. Então isso é muito importante, você tem que garantir o seu trabalho. E quando você trabalha com esse negócio de influenciar pessoas, gente, é muito importante que os seus seguidores sejam reais, pra que você tenha o quê? Credibilidade no mercado. Então não compre seguidores, porque o que adianta você ganhar lá, receber um monte de coisa de uma marca, receber um dinheiro pra divulgar uma marca, sendo que o seu seguidor é um fantasma, sendo que o seu seguidor não existe. Você vai vender esse produto pra quem? Então sejam honestos, tanto com vocês quanto com as marcas, tá? Então não comprem seguidores, conquistem seguidores, poste todos os dias, perca a vergonha dos stories, né? Tem que fazer stories principalmente no Instagram, gente. O grande carro-chefe hoje do Instagram é os stories, é o Reels, use todas as ferramentas do Instagram. Então assim, ó, essas são as primeiras dicas pra você que quer ser blogueira. Espero que eu tenha ajudado aí. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos. Eu pretendo postar mais, porque eu tenho várias dicas, afinal são quatro anos que eu tô aí, ó, ralando, e vou continuar ralando até eu conseguir chegar aonde eu quero chegar. E é isso, se inscreva no canal se você não for inscrito, seja muito bem-vindo, me siga lá no Instagram, que eu tô lá todos os dias com vocês, conversando, batendo papo, fazendo bagunça, mostrando maquiagem. Vou deixar meu Instagram passando aqui, tá? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!